Com a cena que você fez, que você tem orgulho, o cara fez uma cena uma vez na faculdade, eu fui apresentar um trabalho e eu não sabia porra nenhuma, e eu consegui tirar 10 inventando, convencendo a professora de que ela não sabia, e eu mesmo não sabia nada. Já ouviu o poema da pizza? É o que? Você vai me cortar em fatia, me colocar de quatro e mexer de queijo? Porque eu não vago na academia com rápido, a gente não tem os mesmos horários, e ele vai naquelas academias que a galera usa roupa que combina, que eles têm que brilha com luz, sabe? Qual o maior desafio que você enfrentou na vida? Cara, uma vez eu depilei a virilha e ficou uma cera grudada num pelo só, e eu queria muito fazer xixi, então eu tive que decidir se eu me mijava ou se eu arrancava aquele pelo. Foi difícil. Tatá, eu gosto muito de você, e pelo simples fato de sermos do mesmo tamanho. Bom, nem te conheço, mas já sei que você gosta de criança. Se sou vegana, lembra os ovos do meu marido sem hipocrisia? Se eles estiverem em cima de uma salada, sim. Quantas vezes por semana você e o Rafa fazem sexo? Eu faço três e ele faz duas. É que a gente não necessariamente faz junto. O que tu faz que mais irrita o Rafa? Acho que nada. Mas o que ele faz que mais me irrita é, hoje, por exemplo, eu fui sair de casa e eu não tinha paz de dente desodorante, porque ele levou. E aí eu tive que pedir. Então ele abre um presente que não é dele, ele pega as coisas que não são dele, e isso me estressa muito. E eu acho que o que irrita ele, eu acho que eu sou muito desorganizada. Então talvez eu tenha perdido essa paz de dente desodorante e tô pondo a culpa nele, que não tá a ver com isso. Então a culpa é minha. Será que um dia vem um papel pra interpretar uma advogada séria e respeitada? Ah, tomara que não, né? Canta uma música de boa noite pra nós. Dorme logo, filha da puta. Cheia de coisa pra fazer amanhã, desorganizada do caralho. Hoje o dia do sexo vai ter, não porque a gente vai emendar o feriadão. Eu tô apaixonado por você, Anneli. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero te prejudicar. Eu só quero o seu amor. E por que não mostro muito mais a Cacá? A gente mostra às vezes, mas a verdade é que eu acho tudo muito perigoso, né? Tem gente muito maneira, mas tem gente má também, né? E basta uma pessoa má pra fazer uma parada ruim. Então a gente... E também tem a privacidade dela, Cacá pode querer ser detetive particular, sei lá, né? A gente não gosta de expor muito. Se sente alta? Como seria possível? Se eu fosse amiga de inseto. Quando você volta, cara, eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem que capítulo tá. Não sei. Desculpa, querida. Se eu me perguntar que dia é hoje, rápido, eu já também não sei informar. O ápice do meu aniversário, ela foi estar com a Sandy e com a minha filha no palco. Que eu amo muito, demais a Sandy e a minha filha, obviamente. E descobrir que ela pode ser mãe da minha filha também é uma coisa muito especial. E alguma insegurança, tá? Ah, tem várias. Não tenho mais medos, na verdade. Eu sou bem medrosa. Já fui muito corajosa. Até ser mãe. As mães... As pessoas quando viram mãe, viram pessoas profundamente medrosas. E... Não é isso. Eu tenho medo de quase tudo. De cada rolande. Ah, sacola. Caraca, que medo. A parte do romance da Kylie Jenner, do Timothee. Porque a galera foi mal, cara. Aquilo eu sei. Mas Timothee... Pera, porra. A Renata do Timothee? Desculpa. Não sei nem quem é a galera do Brasil. Não sei nem quem são meus tios, cara. Já peito eu gravando uma cena e colocou a culpa. Não. Se eu soubesse que eu tinha feito isso, eu falaria. Faria uma brincadeira. Mas eu já desconfiei se já ou não. Sabe quando você desconfia? Aí você tem que olhar pra narina de quem tá do seu lado. Se começar a abrir, se a pessoa na sua frente estiver... É porque a resposta é positiva. Qual a sua música favorita? Eu tenho duas músicas preferidas. Tem várias, na verdade. Da Sandy. Muitas. Roupa Nova. Mas... Dona Sila. Acho que é uma das músicas mais lindas já feitas. E também amo Your Song. Apesar de não saber nada de inglês. E responda, porra. Deixa eu dizer, você é grossa, puta. Acho massa de sua amizade de 30 anos. Qual o segredo? Porque ela tem muitos amigos de mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Muitos mesmo, assim. Tem, sei lá, uns 70. O segredo é que você não sacanear ninguém, né? Você nunca fazer nada pra prejudicar os outros. E aí você não precisa estar todo dia falando. Mas você sabe que quando você precisar, você tem aqueles amigos. Você continua mantendo o afeto, cultivando. Então acho que o segredo é não ser uma filha da puta. Qual a pior viagem? Você já fez uma de ácido. Apagaria a mensalidade da escola da minha filha esse mês. Tá tenso aqui. Rafa? Tô zona. Vou te mandar uma. Tratar de descobrir que vou ser pai. Qual o conselho? Haja como se fosse uma mãe. Como é saber que vai ser a melhor parceria? Nossa, eu sou muito, muito fã do Valci. Imagina, o cara me deu oportunidade que mudou a minha vida. E ele é brilhante demais. Então eu sou muito feliz por ter oportunidade de estar fazendo um trabalho dele. Mas acho que o Valci tem parcerias assim, antológicas, né? Eu sou só uma pequena intrusa ali, ó. Tentando buscar oportunidade. Do álbum da Luísa. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Peço perdão. Apesar de ser muito fã dela. Eu fico um pouco puta com a Luísa porque ela não... Eu já falei pra ela várias vezes. Ela não faz uma coreografia que você pode dançar com uma subursite. Não dá. Você tem que girar a cabeça 360. Você tem que abrir a espacar. Que caba com a pélvica no chão. Porra. Eu quero uma coisa normal. Uma coisa que bate palma, conta 8. Abre a perna normal, entendeu? É tudo. Você tem que esfregar o grelo na parede de pátina. Voltar e jogar cabelo. Faz uma coisa mais leve. Uma coisa mais pra terceira idade.